A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala galera, então olha, começando por aqui mais um vídeo aqui com o Renatinho Hoje eu estou iniciando uma viagem que estava planejada já há muito tempo Estou triste porque eu tinha planejado essa viagem para fazer ela com a minha mãe Eu tinha comprado essas passagens para a gente ir para a Suíça na casa da minha prima E me programei para uma coisa e o SEF fez outra Então assim, essa viagem era para comemorar o aniversário da minha mãe desse ano E nós não conseguimos viajar Porque já faz dois anos que eu estou à espera de uma vaga pelo SEF para reagrupamento E a gente não consegue essa vaga E quando eles abrem vaga, a gente liga o dia inteiro, passa o dia todo ligando para lá E sequer alguém atende E quando atende é para dizer que não tem mais vaga, entende? Então assim, está bem complicado mesmo a situação Para quem quer reagrupar familiar E a gente não conseguiu fazer o reagrupamento Então sem isso, logo a minha mãe se torna uma pessoa irregular no país Não pode sair daqui, não pode viajar para lado nenhum Estamos presos dentro de Portugal, praticamente ilhado Porque ela não consegue o documento dela, o reagrupamento Eu tenho meu título de residência, então para mim é tudo mais fácil Não tem problema nenhum eu viajar Agora, com a minha mãe já é um pouco mais complicado Porque assim, eu tinha medo de levar ela E na volta, ela ser barrada e ser deportada para o Brasil Então, para não causar nenhum problema para ela e nem para mim Que estou tirando meus documentos aqui Então a gente resolveu que vai ter que ficar para uma outra oportunidade O que me deixa muito triste é isso Ter que deixar ela em casa sozinha para não perder uma passagem E já perdemos a dela, mas eu ainda vou Vou curtir esses dias lá que eu tenho férias agora Hoje volto dia 27 Então, é assim, não perder mesmo para não jogar dinheiro fora Já que o SEF não colaborou, então fica aí a dica para você Quem quer reagrupar familiar, presta bem atenção Se você vai trazer a esposa ou o filho, traga a sua esposa Mas ela faça o manifesto de interesse dela independente Depois vocês façam o reagrupamento do filho Que é muito mais fácil, porque senão fica uma fila imensa E toda a gente fica assim à espera E para não perder o costume, olha, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade Convidar você, se você ainda não é inscrito Se você está só passando por aqui E está vendo esse vídeo aqui, só está ouvindo ele, não entrou ainda Dá um clique na telinha, entra no vídeo Vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal E ajuda a crescer esse canal aqui Meu sonho é que um dia eu chegue no topo E para a gente chegar no topo, eu preciso de todos vocês Então, olha, eu conto com você, vem comigo, olha Toca aqui no sininho e se inscreva O sininho é para você receber todas as notificações do canal E aproveita para se inscrever E se torna um inscrito no meu canal e me ajuda E assim você vai ver conteúdo bem bacana, bem legal E vamos juntos aí, vamos fazer muitas viagens pelo mundo afora Galera, agora já iniciou o embarque, né Agora vou aqui pegar essa fila Vamos pegar esse ônibus aqui e vamos até a aeronave Já mostro aí para vocês, vão acompanhando aí Então, agora Nós estamos dentro do ônibus que vai até a aeronave E aí galera, ó Está aí o passarinho de lata O passarinho de lata vai levar nós até Zurique E de Zurique eu vou para Davos Platz Então galera, olha, vamos lá, vamos embarcar aqui no passarinho de lata E lá vamos nós, né Que Deus abençoe a nossa ida e volta Olha, meu sonho é conhecer essa cabine ali, viu Enquanto não posso Vamos conhecer essa aqui Vamos entrar por aqui, meus amigos A portinha do avião já está aberta Vamos lá, gente A portinha do avião já está aberta 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 Por favor, mantenha o cinto de segurança apertado Enquanto o sinal de apertar se estiver iluminado Para dizer conforto e segurança Acomendamos que mantenha o cinto de segurança sempre apertado As casas de banho encontram-se nas extremidades de cabine Estando equipadas com detentores de bom Estão equipadas com detentores de bom Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.